Diz que você montou uma árvore de Natal. Eu sempre quero. Uma árvore bem grande vai receber um poupa anual. Mas minha mãe não monta. É, desde que casamos, o Natal aqui em casa sempre passa em branco. Ah, mas esse ano vou caprichar na decoração. Meu sonho é o Natal voltar como antigamente. Casa cheia, decorada e com muita alegria. Meu sonho de Natal, Maravilhas do Lar. Tudo o que o seu Natal precisa para ser mais completo. Tudo em até 10 meses sem juros. Maravilhas do Lar. O seu Natal começa aqui. Nessa altura da competição... Vocês estão super atrasados. Ninguém está garantido. Vamos fazer o melhor para continuar aqui. Parece um cortodinho, parece uma coisa... Não sei. Não existe mágica. Minha massa, ela é diferente um pouco. Não, vai dar espiritual. Será? Não fica desse jeito a massa. Neste sábado... Tinha, coronavírus. 9h30 da noite. Vocês querem acabar com a minha vida? Vai calar, ô gordo. Bake Off Brasil. A polícia civil de Buri indiciou hoje por agressão e maus tratos a professora de uma escola municipal da cidade. Câmeras de monitoramento do local gravaram toda a ação no mês passado. De acordo com o delegado Paulo Fonseca, o inquérito policial foi concluído depois que a professora prestou depoimento. Durante todo o interrogatório, ela preferiu permanecer calada e disse que vai falar apenas em juízo. O relatório com o resumo do inquérito policial vai ser encaminhado ao Ministério Público na semana que vem. Em Tatuí, um homem armado com uma faca invadiu uma igreja e tentou ferir um pastor durante um culto, que também estava sendo transmitido pela internet. Veja. É possível ver o momento em que o suspeito entra na igreja. Logo depois, ele caminha pelo corredor em direção ao altar. O homem tira a faca da cintura, vai até o pastor e tenta golpear o religioso várias vezes, até que é contido por fiéis. O suspeito é arrastado para fora do local. Segundo o pastor, o agressor é um morador do bairro e não tem costume de frequentar os cultos. Na delegacia, o suspeito de 26 anos contou que partiu para a agressão porque não gostou do que foi falado durante o culto. Ele foi liberado, mas deve responder por tentativa de agressão. O pastor não ficou ferido. Incrível, hein, essa história? Ainda em Tatuí, dois homens e uma mulher foram presos, suspeitos de tráfico de drogas. O caso foi no bairro Juca Menezes. Segundo a PM, um dos suspeitos roubava comércios da cidade para comprar e armazenar drogas. Com a ajuda de cães planejadores, foram localizados na casa de dois deles, dois quilos e meio de maconha e porções de cocaína. Também foram apreendidos R$ 2.500, uma réplica de água de fogo e materiais usados no preparo dos entorpecentes. Em Jundiaí, um caso impressionante. Um carro pegou fogo na rodovia Anhanguera. Segundo a polícia rodoviária, o incêndio foi provocado por uma pane elétrica no motor. O motorista e as duas passageiras escaparam sem ferimentos. O carro ficou completamente destruído. A concessionária que administra a rodovia fez a limpeza da pista. E hoje cedo, centenas de pessoas enfrentaram uma longa fila em busca de qualificação. É que a UNITEM, a Universidade do Trabalhador de Sorocaba, abriu novamente inscrição para vários cursos. Não era nem oito e meia da manhã e o pátio já estava assim, cheio de gente em busca de uma das 240 vagas abertas em sete cursos. Luiz se surpreendeu com a quantidade de gente à sua frente. Eu cheguei um pouco tarde, seis horas. Seis horas também? Seis horas também. Você acha que é tarde? Eu acho que sim, teve gente que chegou bem mais cedo. E aí, já tinha gente aqui esperando? Já, tinha 70 pessoas na frente. Quem também veio em busca de capacitação para sair da fila de desempregados foi Rafaela. Há um mês, ela foi demitida do banco onde trabalhou por cinco anos. Agora quer voltar melhor ao mercado de trabalho. Estou procurando um curso de capacitação, uma coisa que eu gosto, a educação financeira. Existem alguns critérios. O primeiro critério é a ordem de chegada e as pessoas em situação de desemprego. Elas trazem os documentos necessários, documentações de praxos, carteira profissional. É feito esse cadastramento e assim que terminar o cadastramento, nós fazemos o chamamento dessas pessoas. Dados recentes do Ministério do Trabalho mostram que em setembro, Sorocaba abriu mais postos de trabalho do que fechou. No total foram 5.401 demissões contra 5.322 demissões. Nós temos a média de mais de 500 pessoas por dia sendo cadastradas no nosso PAT. E geramos de 18 a 22 empregos por dia. Quem está mais contratando hoje são os serviços, ok? O comércio já está contratando para o final de ano e em terceiro vem a indústria. Os sinais são favoráveis, ainda pode demorar um pouquinho, mas realmente a esperança já começa a aparecer. E para garantir uma dessas vagas de fim de ano, Luciana voltou à Unitem. A estudante já sonha com uma carreira na área da gastronomia. Gostei do curso que eu fiz, pode ser, para aprender várias coisas na cozinha e para entrar no mercado de trabalho também. É isso aí, então boa sorte a todos que se inscreveram. E a seguir, Multirão faz o diagnóstico da osteoporose de graça em Sorocaba. Um Nutsidade volta já!